O programa na escola é muito importante, porque tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática e o desenvolvimento das atividades no campo de artes, cultura, esporte, lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional. Gostaria de agradecer a coordenadora Mayara Leandro, que está sempre presente garantindo o bom funcionamento do programa nas escolas e aos nossos mediadores e facilitadores. Ed Leuza, responsável e dedicada, que ensina nossos alunos no desenvolvimento do português. Marília, que do mesmo modo ensina matemática. Nas oficinas temos Lina Darg, que desenvolve sua arte com seus alunos por meio da pintura. Alexandre, que faz um belo trabalho na área da capoeira. E Tássio, mostrando seu gingado na dança. Essa é a nossa equipe, que desenvolve o trabalho na escola Raimundo Santos Ferreira. Quero agradecer também a secretária de Educação, Glória dos Anjos, que nos proporciona tantas atividades, tantas coisas maravilhosas na área da educação. Obrigada. Bom dia, JC. Bom dia, São Felipe FM. É o programa Mais Educação, o novo Mais Educação, que é um programa que eu vejo muito bem-vindo para os municípios. Nós conseguimos ter essa escola a tempo integral com esses alunos que passam uma parte do dia agora na escola, desenvolvendo as oficinas, que são a língua portuguesa, a matemática, a arte, a dança, a capoeira. Isso é muito bom para a nossa comunidade, muito bom para a sua juventude. E espero que esse programa continue, que não termine, que possa vir um outro novo programa, ou seja, com renovação, porque está sendo muito bom, realmente. Eu aprendi muitas coisas no Mais Educação. Vários tipos de pintura e muitas coisas. E o Mais Nova Educação está muito bom. A gente saiu para apresentar essa dança. Saiu bastante para fazer bem bonito aqui. E eu acho que a gente arrasou. Meu nome é Renan, eu tenho oito anos e eu estudo na escola José Sarney. E eu apresentei esse cordel aqui e quem me ajudou a gravar esse cordel foi a professora Dinha. Meu nome é Gustavo, eu tenho nove anos, eu estudo na escola José Sarney. Esse cordel foi Inversão da Prodinha. E a gente saiu muito para apresentar ele aqui hoje. Eu acho que o Mais Educação é uma coisa muito importante, não só para a escola de Sarney, mas para todas as escolas, porque ele nos ajuda a aprender culturas, danças, música, fazer pintura e várias outras artes. E essa dança a gente fez muito trabalho, saiu bastante e esperamos que todos vocês gostaram. Eu estudo no colégio municipal, presidente Médio, meu nome é Calan. Eu queria dizer que a importância da escola para mim eu aprendi muito, muitas coisas boas. Aprendi tudo o que eu quis, aprendi aula de dança, aula de teatro, aula de futebol, aula de português, aula de matemática. E eu quero aprender mais. Meu nome é Islã. Eu queria dizer porque a escola é tudo para a gente. Tem pessoas que hoje não tem uma escola, não tem um futuro. E na escola Visite Médio, a gente aprende muito. O Mais Educação tem as alas de futebol, de artes, português. E é muito bom. E tem gente que nunca foi na escola porque não teve oportunidade. Tem gente que não tem um trabalho por causa que não foi na escola. E a escola que a gente estuda é muito boa. Obrigada. Meu nome é Islã Andrade dos Santos. Eu estudo na escola, na escola municipal Benigno História dos Reis. Correu muito bem a apresentação. Bom dia, sou o Alexandre. Sou professor de Capoeirão no Mais Educação. Hoje estamos aqui apresentando um pouquinho do nosso trabalho, que foi trabalhado durante o ano. E é nesse trabalho que a gente envolve crianças, que temos cultura, a cultura leva a cultura afro, as crianças trazendo de volta. Porque é uma cultura mais esquecida, porque é uma cultura mais esquecida, porque durante nossos hoje temos muito racismo. Então, trazendo a cultura da capoeira, que envolve a dança afro, a cultura, o maculelê, a ginga, a expressão corporal, que foi trazida naquele tempo de antigamente, por volta do século XVI, quando foi criada a capoeira. Então, é bom estar trazendo essas coisas. Também temos as outras disciplinas, que ajudam também, né? Então, é muito bom para a gente estar trazendo e envolvendo um pouco com essa experiência. E é muito bom essa experiência que eu estou tendo com eles. Bom dia, eu sou monitora do Caboclo, trabalho com português. Graças a Deus, abracei esse projeto, muito bom. Os alunos estão tendo muito aproveitamento. Alunos que não sabiam ler, não tinha aquela importância da leitura, do gosto. Hoje em dia tem. Graças a Deus, tem alunos de lá do Caboclo que não sabiam ler nada. Hoje eles querem, fazem questão, proca, dê o livro, traz esse, traz aquele para a gente ler. E aí, hoje a gente trouxe esse por aqui, para apresentar. Foi muito bom, trouxe uma música, eles abraçaram também essa música. E está sendo produtivo. Bom dia. Viemos aqui, a escola do Caboclo, no Núcleo 13. Viemos apresentar um pouco do nosso trabalho, nosso desempenho, desde o início do ano. Trazemos as crianças aqui para se apresentar no 4K e apresentar o posto da nossa comunidade. É de satisfação, muita dissatisfação, viremos aqui nos apresentar, devido a um projeto belíssimo, que é o Novo Mais Educação. Espero eu que continue, que está mudando. E cada vez mais os alunos estão evoluindo, desempenhando cada vez mais. E também nós, professores, monitores, nos desempenhamos o máximo para fazer um bom trabalho.